Bom dia gente, trazendo aqui mais uma vez direto ao meio do convívio dos ladrões, Deisee Su, onde tá caindo araldi, vamos ver onde é que tá caindo, olha, rifle de assalto caindo no Capitólio, tem a chance de dropar o rifle exótico aí, o rifle de assalto exótico, né, camaleão, quem tá à procura, Capitólio um desafiante, quem sabe tentar sorte lá, né. D.H. no mundo aberto, 5.11 no mundo aberto, olha aí, equipamentos verdes, DZ, tá muito sendo usado na zona cega, aqui, Coney Island, caramba, o novo mapa é muito massa, heraldo, que pena que eu não vou conseguir jogar no mesmo dia com o Tigger, ela vai demorar um pouco, vamos ver o que ele tem, o que posso fazer por você? estamos aqui com a mão invisível, foi bom fazer negócios com você. rifle de assalto, com talento vigilante, alegro, perfeito e transmissão, mochila de diretriz atual, 7 de dano de arma, 167 de potência de habilidade, 3,5 de dano crítico, talento ao justo automático, joelheira da diretriz, joelheira do patriota, um 6 de chance, máscara do Red Wear, 8 de aceleração e 36 de proteção contra elemento nocivo, heraldo, essa máscara aqui vale a pena comprar, se o Red Wear ficar bom, o cara que for montar build de suporte na zona cega, futuramente, essa máscara tá show, só aumenta a potência, coldre do dilema negociador, 14,5 de porcentagem de vida e 8 de aceleração, uma luva do pão na de lança, 3 de dano de rifle e 193 de potência de habilidade, Aze 8, joelheira do Aze 8, com 6 de chance, M63 militar com talento reforma, alegro e canhão, S.R.S.A.1, com talento aceso, estabilidade e perpétua, nuva do I.A. com 101.191 de generação da proteção, e 4% dano de escopeta, com talento preciso, coldre do I.A. com 26 de aceleração, e 18.175 de vida, S.O.D.S.3 é da palha armada de foco, com 1 dano de arma, 1 dano de vida e 6 de alcance, modificação do Vagalume, 17.9 de duração da cegueira, então, esse foi o vendedor de hoje, nenhuma novidade aqui por enquanto, então, projeção é nóis, beleza, se Deus quiser, até o próximo vídeo, valeu, um abraço a todos.